Eu não tenho culpa se eu gosto dos gravões Vou usar os 20, destacou, ligou, chinou Acelera fundo que os moleques se destacam BR rebaixado, transformado, está sem placa Perfume pra essas dona é se envolver O encontro das carretas hoje é lá no privê A fumaça do Naguilê, vão até o amanhecer Outra vez de rueira voando sem limite Nessa city me ligaram fazendo mais um convite Nós vai rebaixado nessa zona loucura Com as cat na 22, cromado na rua No rosto a Juliette, então ligo nenhum xenon Que hoje os moleque parceira que tem o tom Sepado no chão, faiscando com emoção Os moleque tá faloso nesse louco mundão Essa vibe é boa, na pista a gente voa As gata rebola de acordo com essa garoa Liga no mano Fábio, hoje é sem esparro Nós vai tirando uma onda nesses transformados Fuma, seca, exala, dentro dos quatro roda A dona louca, lua, brilho, hoje é agora Não tem limite pra nós, acelera e vai Quicando, tirando onda com esses graves papai Eu não tenho culpa se eu gosto dos gravões Eu nos aros 20 destacou, ligou xenon Acelera fundo que os moleque se destacam R rebaixado, transformado, está sem placa Perfume pra essas dona é se envolver O encontro das carretas, hoje é lá no privê A fumaça do Noguilê Vamos até o amanhecer Pra quem me julgava antes, hoje força pra colar Viu que na favela louca tem talento pra cantar E nós acabou de começar, não tem hora pra acabar Se tu gosta ou não gosta, eu não vou me preocupar Vou deixar os cu falar, vou deixar querer julgar A inveja não me atinge, ninguém pode me parar Pra as partes hoje eu tô fácil, o clima tá favorável No asfalto raspa embaixo, não gosto do automático Prefiro estilo prático, liguei, pisei bem fundo Hoje nós tá voando alto e pra quem desacreditou Eu mostrei o meu valor, tá sabendo quem eu sou Nos frevo aglomerou, os moleque é que constou E as Patrícia apaixonou Eu não tenho culpa se eu gosto dos gravões Viu nos aros 20, destacou, ligou o chinô Acelera fundo que os moleque se destacam BR rebaixado, transformado, está sem placa Perfume pra essas dona, é se envolver O encontro das carretas, hoje ela no privê Da fumaça, dona Guilherme Vamos até o amanhecer Tchau 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 Tchau